PIX, né, da Edna Moda, Edna Moda bem legal, né, personagem muito boa, ela tá com essa cara, né, é, sei lá, eu acho que ela é uma emana, bem interessante, ela tem esse uniforme aqui, esse cor lá, ela é uma estilista, que faz uniformes para os superiores, e legal que ela fala no filme que ela não gosta de capa, de capa é um motivo de muito ser um rei, tem também que ela fez o tag do sídome e piscou com a capa e não morrer, mas nada confirmado, então vamos ter, o meu filme é bem bonita, o meu filme é bem bonita mesmo, tem uma outra figura aqui para mostrar, sabe que ela não gosta de capa, né, é o Robin, da coleção metal, né, que a vídeo também serviu, Deixa eu arrumar aqui só a câmera, e o bapho de onça, né, que eu também fiz review, que eu vi de vez em review, então tchau.